A minha saudação, meu bom dia, meu boa noite, meu boa tarde, enfim, eu não sei se vocês estão me assistindo em que horário que é, mas desejar recebam os meus cumprimentos e a minha alegria, a minha satisfação de a gente estar compartindo um pouquinho dessa energia que eu levo para vocês através do canal. Vou falar hoje sobre um tema que são dicas para que um trabalho dê certo, que eu acho que isso é bem legal vocês saberem o que vocês podem fazer na parte de vocês. E gostaria de abrir hoje tirando a 14ª carta do tarô, que é a carta da temperança, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O que é a temperança? A temperança, ela é... Vamos ver, tá? Vai ficar aqui, ó. A temperança, ela é, às vezes, o que a gente precisa ter nas nossas vidas, né? Saber dosar as coisas, né? A temperança é você saber dosar um relacionamento, é você saber dosar o teu ambiente de trabalho, você pegar um pouquinho da parte ruim, um pouquinho da parte boa, colocar os dois juntos, né? E saber lidar com isso daí, encontrar um ponto neutro. Tudo, tudo, tudo que é positivo e que é bom demais, causa problema. E tudo que é muito, muito ruim e negativo demais, também causa problema, né? As luzes só funcionam com os fios paralelos, o positivo e o negativo, e assim é a nossa vida, né? Nossa pressão sanguínea é assim, né? Uma mais alta, outra mais baixa, para nós termos condição de vivermos, né? Então eu vou dar aí para vocês cinco dicas que eu anotei aqui no papelzinho, que é justamente para que um trabalho venha a dar certo, tá? Independente de ser um trabalho amoroso, de ser do que for, porque eu faço tudo que é tipo de trabalho, e as pessoas perguntam o que eu posso fazer, né? Então eu vou responder para vocês, né? Quando eu faço um trabalho, eu não peço para a cliente fazer nada em casa, não peço para a cliente acender vela, não peço para a cliente fazer jejum, não peço para a cliente, né? Eu não sou médico, eu não sou médico. Esses dias, uma cliente minha disse, ai, eu fiz um trabalho com não sei quem lá, me mandaram ficar tantos dias sem comer nada de açúcar, e o meu trabalho não deu certo por causa disso. Ah, puta merda, tu não tem diabetes, que raios ou partas seja, que você não pode comer açúcar. O que é que tem açúcar para um trabalho, né? A única coisa que eu peço nos meus trabalhos, eu sou muito claro quanto a isso, gente, não se envolvam com outra pessoa para um trabalho de relacionamento, principalmente quando vai fazer um voodoo, alguma coisa assim, tá? Então a primeira coisa que eu peço, a primeira dica que eu dou para vocês é confiar em quem vocês contrataram. Seja eu, seja outra pessoa, vocês têm que confiar. Eu mostro meus trabalhos, e provo, e comprovo, e mostro o que fez, mas tem outras pessoas que não trabalham assim. Mas vocês têm que confiar em quem vocês contrataram para fazer, tá? A segunda coisa é ter o discernimento. O que é discernimento? É um pouquinho assim, ó, de inteligência para saber fazer as escolhas, né? E ter esse discernimento de vocês não ficarem o tempo todo criando aquele quadro de ansiedade, querendo saber, principalmente comigo, que eu que mostro o trabalho, uma vez que vocês verem que o trabalho está sendo feito, que eu dou todo o acompanhamento, e eu acho isso muito importante, a partir dali você já tem que ter um pouquinho do discernimento de saber que as coisas começam a dar certo. Um trabalho, ele é como uma cirurgia, né? É uma coisa paliativa, uma coisa que, a partir do momento que ela é feita, a partir do momento que ele é feito, ele tem que começar a dar resultados. Por isso que eu não gosto de trabalhar com essa questão de tempo. Tem vídeos meus mais antigos onde eu falo de tempo, mas não vem ao caso eu falar agora. Mais pra frente eu vou gravar mais uns vídeos disso. A terceira coisa que eu digo é vocês terem a coerência, né? Com as entidades. Eu não revelo a entidade que eu estou fazendo o trabalho. Por quê? Porque isso é uma coisa pessoal minha. O trabalho pode ser seu, né? Mas a entidade é uma coisa minha. Então tem que ter essa coerência com a entidade que está sendo feita. Isso é muito importante, isso ajuda muito, né? Afinal de contas, é através desta entidade que o seu trabalho está sendo feito. E vai ser através dela que você vai ter o teu resultado. A quarta coisa é o respeito com o Ilê, né? É com o respeito com a casa. Ilê em Yorubá, no idioma da mãe África, Ilê quer dizer casa, né? O Ilê Axé, a casa de força. A partir do momento que vocês contrataram, procuraram uma casa, né? Como eu tenho o Ilê, a partir do momento que você contratou a tua casa de força, a tua casa de Axé, pra trazer, pra resolver o teu problema, você tem que ter respeito, né? Seja fiel à tua casa. Seja fiel à tua casa. Uma coisa que eu gosto muito de frisar isso. Pessoas me procuram e dizem assim, John, eu frequento o terreiro da mãe tal faz anos e anos, mas ela não quer fazer um trabalho pra mim. Eu falei, essa tua mãe de santo, que há anos te conhece, não quer. A minha ética também não permite. Então, tenham esse respeito com a casa, com o Ilê que vocês contrataram. E a mais importante, que se as outras vocês não tiverem, como cumprir as outras quatro, a quinta coisa mais importante é a fé. A fé faz muita coisa. Vocês tenham certeza disso. Por isso que eu gosto de mostrar os meus trabalhos, porque isso aumenta a fé. A pessoa vê a coisa feita, né? Tudo que é espiritual responde na tua vida material. Tudo. No próximo vídeo de amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou estar colocando pra vocês aqui um pouco sobre o trabalho de dominância, como é feito. Gente, eu não tinha o hábito de pedir, mas agora que esse negócio que cresceu aqui, por favor, dêem um joinha se gostaram, dêem um desse negativo se não gostaram, porque aí que eu vou estar sabendo, né? Você deu o negativo, o que é pra mudar, o que é que precisa, porque eu quero estreitar os laços entre eu e vocês. Comecem a me seguir. breve, logo aí, eu já vou estar com o Instagram funcionando, eu tô aprendendo a lidar com essas coisas. Tô aprendendo, porque não é fácil cuidar dessa vida social virtual, e da vida pessoal, e também da vida espiritual. É muita coisa. então agora que eu tô começando a me ajustar. O meu Mutumbá Axé a todos, as minhas saudação, que os orixás os cubram e os protejam. Axé.